Põe a mesa para dois Boa noite. Nesta Mesa para Dois vamos procurar estar em sintonia com a natureza. Vamos encontrar, estar também em harmonia com o nosso interior. Vamos ser melhores seres humanos. Tudo isto, se escutarmos o que o meu convidado de hoje tem para partilhar, é toda uma filosofia de vida que nos chega de Quenda Lima, bailarino, criador da filosofia Kaizen Dance, ou por outra, Inner Kaizen Humanology. É assim, um homem das ilhas de Cabo Verde, não é assim? Olá, bem-vindo. Vamos imaginar que estamos numa refeição, a jantarmos os dois, e que o menu é feito por ti. O que é que sugerias? Olha, para começar, para a entrada, se calhar, começava assim, vinha de Cabo Verde. É a Cabo Verde? A minha terra natal, a terra que eu trago no coração, é uma terra que eu deixei para trás sem nunca ter deixado. Cabo Verde está sempre comigo. Aliás, a minha estadia aqui em Portugal, a minha decisão de ficar aqui, foi precisamente com a intenção de, uma forma diferente de trazer um bocadinho de paz entre essa relação Cabo Verde-Portugal, que não quer dizer que estão em guerra, mas há sempre memórias que ficam em nós, dos nossos avós, das nossas antiguidades, dos nossos ancestrais. Há sempre memória que fica. E Portugal, por me ter recebido muito bem, fui sempre bem tratado aqui, eu acho que é um país que tem tanto para dar, mas que também tem tanto para dar porque também recebeu de Cabo Verde, e Cabo Verde recebeu dele. Então houve ali um intercâmbio emocional, ou seja o que for. Foi muito importante, tanto para um país como para o outro. Apesar dos nossos olhos virem só ao lado, um importante Portugal para Cabo Verde, mas Cabo Verde também foi importante para Portugal. E então eu trago essa... Portanto, aqui sugerias, porque também é fácil, com uma comunidade Cabo Verdeana tão grande a viver em Portugal, também é fácil encontrar produtos da terra, não é? Exatamente. Também é estar mais próximo de Cabo Verde, estar mais próximo da cultura, porque, como tu disseste muito bem, há muitos Cabo Verdeanos aqui. E então eu acho que essa relação continua, e deveria continuar, e toda a minha evolução, a minha jornada deveria passar por aqui também, não é? De uma forma ou de outra, aquilo que nós vamos fazendo com muito amor na vida, vai servindo também para as memórias, vai servindo para apaziguar as memórias, para limpar, para unificar, para... Mas nós já vamos falar de... Porque todo este teu trabalho e projeto acaba por também tocar nessa forma de ver Portugal, nessa forma de ver a relação Portugal-Cabo Verde, e portanto já vamos falar nisso. Mas o que é que sugerias? Era cachupa? É o que nós conhecemos mais aqui de Cabo Verde. Para jantar era muito forte, ou não? É muito forte. Quer dizer, para mim não é. Mas se calhar é muito forte e muito conhecido. E se calhar as pessoas deviam conhecer tipo jagacida, outros pratos, que é tipo uma espécie de milho, também a forma como eles fazem tem uma... É uma riqueza grande, porque dá muito trabalho, não é? Trutida. Há muitos pratos muito interessantes de Cabo Verde que deveria-se falar e que deveria-se conhecer. Pronto, fica aqui já alguns pratos para as pessoas descobrirem. Exatamente. Pronto. Quenda, a verdade é que a tua infância é passada em juventude, passada em Cabo Verde, e só depois, quando vens para Portugal estudar, é que sais do teu país. Portanto, como é que foi essa infância, julgo que muito ligada à música, muito ligada à dança, ainda por cima tendo uns pais ligados à cultura, não é? Foi uma infância muito bonita. O meu pai, por estar ligado à música... Bom, do mítico, dos tubarões, não é? É sempre aquela... Mítica banda. Aquela coisa de ter sempre contato com os músicos. E a minha mãe foi muito ativa. na altura era os Jacques C.V. E eram organizados, assim, encontros de jovens, intercâmbios culturais. Era um momento, uma fase muito importante, onde os jovens cabordianos viajavam de ilha para ilha para encontrar com os outros jovens para fazer, organizar grandes jogos, grandes, pequenos cantores, que a gente chamava, pequenos bailarinos. Então, era... Culturalmente, estávamos muito bem entretidos, os jovens, antigamente, não é? Então, criando, crescendo nesse ambiente... Esse ambiente da dança, da música, fica já. Fica já a relação com as pessoas, não é? Fica no corpo. E depois o corpo vai ver o que fazer. E não foi por causa da dança que vieste para Portugal, foi, de facto, para fazeres um curso e tiveste uma bolsa, não é? E que te trouxe aqui ao técnico, ao Instituto Superior Técnico, um curso de engenharia, para pesquentares, um curso de engenharia aeroespacial. Eu sei que não sabias nada do que era o curso aeroespacial. Foi uma sugestão que tu abraçaste, mas depois acabaste por até... Sim, adorei, adorei. Gostar, não é? Gostei, gostei imenso, gostei imenso. Aliás, eu acho que era o curso que eu devia... Se soubesses que ele existia. Se soubesses que existia, não é? Mas sim, foi muito importante, foi um curso que me trouxe bastante, não é? Do lado da engenharia, depois do lado dos aviões, a forma da parte aerodinâmica, toda essa mecânica por trás dos aviões que me fascinava e continua-me a fascinar bastante. Acabou também por me ajudar noutros ramos, não é? Essa parte da engenharia. Sim. A forma de resolução das coisas, esse criar o conforto, o nosso conforto externo. Mas isso depois é mais tarde que eu vim consciencializar disso, não é? Porque antes era só mesmo a engenharia pura, matemática, física, as aerodinâmicas. Mas não te ocupava o tempo todo. Eu sei que aqui também a dança acabou por aparecer. Mas nós já lá vamos. Agora queria que me sugerisses a primeira música, que eu sei que nos leva ao Senegal. Sim. Jamo África, de Ismaeló, que eu adoro. É um dos grandes temas dele, não é? Da carreira dele. Exatamente. Vamos ouvir. Vamos lá. Estamos nesta mesa para dois com o bailarino Coenda Lima. Dizias tu que estavas a frequentar o curso de engenharia no técnico, mas acabaste na dança também paralelamente. Acho que danças de salão era isso. Exatamente. Comecei com as danças, na verdade, foi com a salsa. Depois entrei nas danças de salão. E aí foi uma relação interessante. Mas era muito diferente da dança que estavas habituado em Cabo Verde, não é? Qual era o desafio ali? O desafio era porque eles pediam-nos sempre para meter o rabo para dentro e para manter aquela postura sem mexer o rabo muito direito. E para uma africana é complicado. Porque a anca é sempre um lado a abanar. Exatamente. É o nosso equilíbrio. A ginga. A ginga era difícil. Mas foi incrível. Foi incrível. E aprendi bastante. Os meus professores, Jorge e Rosinda, foram incríveis comigo. Tiveram muita paciência e encaminharam muito bem. E daí fiquei. Tu até participaste em alguns concursos, não é? Sim. Participava em concursos nacionais de dança de salão. Foi um sucesso. Mas depois acabei por cansar um bocadinho com aquela competição. Porque a pressão da competição, não é? Era muita competição. Enquanto nós, eu e a Lúcia, a minha parceira angolana, a gente ia, mas a gente divertia. A gente não pensava naquela competição severa, não é? E depois acabas por sentir dos colegas aquele olhar, aquela forma de te... É, pá, não. Eu disse, não, não. Eu gosto disto, mas não gosto tanto. Gosto de me divertir, não é? Exatamente. Não a competição. Diversão acima de tudo. Depois, por razões também familiares, acabaste por ir para Londres, não é? Exatamente. Fazer o doutoramento? Sim, acabei por fazer o doutoramento lá. E sim, foi também uma experiência interessante. E foi a primeira chegada a um país que também não conhecias. Qual foi a tua impressão comparando a Portugal? Olha, eu... Porque também tiveste um certo choque quando chegaste aqui, não é? E chegaste no inverno. E cheguei no inverno. Portanto, eu ia falar de frio, mas depois, passei no princípio, que é Londres, acho que o frio de Portugal não faz sentido falar, não é? Portanto, o frio, sim. O clima, a chuva, foi desafiante. Mas foi bom também. Foi muito bom, porque Londres é cosmopolitano, tem muita cultura diferente. E eu adorava os espetáculos, ir aos espetáculos. E tem espetáculos de tudo, de tudo e mais alguma coisa. E é como se nunca entras numa rotina em Londres, sem ser do clima, não é? Mas, então, isso se fascinou bastante. Tiveste lá quantos anos? Cinco. Cinco anos. Deu para muita coisa. Deu, deu, deu. Mas mais que cinco, eu disse, não, nem quem sabe Portugal. Vamos para Portugal, vamos para o sol. Mas, como tudo, é sempre uma aprendizagem para ti. E já vamos falar do que foi esta experiência em Londres. Mas, agora, uma outra sugestão musical é esta, é mesmo daqui de Portugal. Exatamente. Então? Garota não. Exatamente. Urgentemente. Urgentemente. É uma música que eu adoro pelo poema. Um poema muito forte. E acho que está atualizado. Está muito bem atualizado. Quenda Lima, a partilhar a sua filosofia de vida nesta Mesa para Dois, vamos, então, até Londres, nesses cinco anos, onde estiveste também a estudar, resolveste dar aulas de dança. Sim, resolvi dar aulas de quizomba. Foi logo a quizomba? Foi logo a quizomba, porque achei que, para já, eu precisava aprender inglês. E, para mim, era uma forma de aprender a ensinar, ensinando para aprender. Então, para mim, era tipo, eu vou dizendo e as pessoas iam corrigindo, não é? E, assim, era uma forma de aprender inglês mais rápido, por causa do doutoramento. E escolhi a quizomba porque, lá está, a vontade, aquela falta de calor, o calor, o calor em Londres. Mas não o calor só humano, porque há, há esse calor humano. Mas é um calor que eu sempre quis passar às pessoas, que é o abraço, não é? O abraço. Eu não vivia muito abraço em Londres. E, então, através da quizomba, achei que podia ser uma grande... Bom, pelo menos tinham que se aproximar. Exatamente, mas foi uma luta. Foi uma luta, sim, no início. As pessoas achavam que aquilo era muito, muito sexual. Muita sensualidade. Muita sensualidade. Exatamente. Então, tem que se ir com calma. Eu inventava muitas coisas, até chegar a esse abraço, não é? Então, foi uma época muito interessante, muito interessante. Grande oportunidade de aprendizagem. Aprendi bastante. E foi aí que começaram algumas solicitações que te levaram a pensar. Bom, a dança pode ser muito mais do que ensinar um determinado número de passos ou de ritmos. Há outras coisas que podemos construir a partir daqui. Exatamente, porque eu comecei a dar aulas em pubs. Em, assim, cafés, não sei se aquilo... Pubs, não é? E notava-se que as pessoas vinham do trabalho para descontrair, não é? Por meio de bebida, pronto. E notava um vazio. Notava um vazio. Notava pouca aproximação. Então, foi uma grande oportunidade de observar e de começar a observar e dizer, não, eu posso fazer qualquer coisa aqui também. Eu posso, com o meu pouco conhecimento desta dança, eu posso fazer qualquer coisa. Então, foi assim que eu comecei a levar as pessoas a ficarem mais próximas. A ir para esses pubs, mas com outros objetivos também, não é? Então, aquilo criou-se uma comunidade incrível. Começou-se a crescer, a crescer e a espalhar, não é? Os vizinhos, os países vizinhos começaram-se a ter acesso. E então, comecei também a viajar para outros países, a fazer o mesmo trabalho. E o início era Kaizen Dance? O que é que era este Kaizen? O início era Kaizen Dance, sim. Porque eu fazia umas aulas estando em Londres. Eu vinha sempre para o Porto dar umas aulas a uma escola de dança. E um aluno disse-me assim, Quenda, tu devias fazer uma coisa diferente, assim, porque aquilo que tu fazes é mais que dança. E aquilo levou-me a observar-me, a auto-observar-me, a observar as minhas aulas e tentar perceber o que é que ele queria dizer com aquilo. Se bem que eu sabia, mas não tão consciente. Então foi assim que começou e eu disse, mas que nome é que eu vou... As pessoas gostam de nome, gostam de referências. Tu não podes dizer, opa, vem só. Infelizmente... Vai fazer o quê? Exato, o quê? Mas o que é que vais fazer? Como vais fazer? Pronto, enfim. Então procurei um nome. E eu, na primeira pesquisa, encontrei, apareceu o nome Kaizen. Eu adorei esse nome. Eu adoro a cultura japonesa. E quando apareceu-me esse nome, eu disse, não, este nome sou bem. Mas o que é que é isto? Eu fui ver e adorei a descrição, a pequena evolução, a evolução, a inconstante evolução. Ir fazendo as coisas, mas aos poucos, com o tempo. Eu gosto disso. E então foi assim, foi Kaizen Dance. E depois evoluiu para Inner Kaizen, é isso? Sim. Inner Kaizen, Humanology. Humanology. Isto chegou já agora. Passou por muitas, muitas fases. Isto já foi em Portugal? Isto já foi em Portugal. Então vamos recuar um bocadinho, depois resolveste voltar a esta casa, que também foi tua, antes de ir para a Inglaterra, e abrir um espaço. Um espaço teu. Exato. Aliás, foi na abertura do espaço é que me surgiu esse nome, do Inner Kaizen Humanology. Porque eu já estava a viajar bastante, já viajava todas as cinco semanas para vários países com a Kizomba. Mas mesmo assim, eu entrava com aquele sistema, aquela estrutura de não só Kizomba, porque nunca foi uma Kizomba pura. As pessoas me conheciam por aí, um professor estranho. E então, já conheciam o Kaizen Dance. Mas só que eu viajava muito, dava as aulas, mas não via o produto, o resultado. E eu disse, não, então tenho que construir aqui um ponto, uma casa, onde também regularmente eu faço o meu trabalho e vou vendo a evolução. Porque as pessoas depois vêm habitualmente, não é? Exatamente, porque depois viajando, tu deixas lá, sim, deixas uma semente, mas não vês a semente a crescer, não sabes como é que cresceu, não é? E então foi esse o caminho que foi feito para construir o Arte Kaizen, chegando do Arte Kaizen. Já vamos então saber o que é que nos traz, o que é que está dentro dessa casa. Agora vamos voltar à música, vamos até ao Brasil. Brasil, Oxóssi. Oxóssi, é isso. Oxóssi, é um orixá, um guerreiro, um orixá guerreiro que tem, pronto, neste momento está muito ligado à casa. Coenda Lima, fala-me então deste espaço Arte Kaizen, que construíste, o que é que nós podemos encontrar aqui dentro? Olha, é uma casa para toda a gente, para toda a gente, mesmo, quando digo que toda a gente tem, até mesmo toda a gente, onde normalmente toda a gente sente em casa, entra e sente em casa. Foi uma casa construída com essa intenção de reunir várias filosofias, vários conceitos, várias religiões lá dentro, várias culturas. É um espaço espiritual, de oração, quase, não é? Junta várias coisas. É um lar, é um... Eu costumo chamar, nós costumávamos chamar, aliás, a minha irmã começou a chamar aquilo de casa-mãe. Depois, há pessoas que chamam o templo, depois há pessoas que dizem, é casa. Então, eu deixo o nome para que as pessoas definam as suas maneiras, a sua maneira de sentir. Mas é uma casa que foi feita com muito amor, para reunir as pessoas a elas próprias, levar as pessoas a elas próprias. Foi uma casa com essa intenção. É uma casa de descoberta, de autodescoberta? De autovalorização. Autoconhecimento. De valorização. Autovalorização. Não usava-se a palavra autoconhecimento, que eu também aprecio, mas eu preferia a autovalorização. Valorizando, quando nós valorizamos a nós próprios, começamos a valorizar, aí entramos num outro nível de conhecimento de nós próprios. Então, é preciso valorizar primeiro, é honrar. Então, a casa honra-te, leva-te a um honrar para tu entrares agora no descobrimento, no conhecimento de quem tu és, para continuares a honrar ainda por cima, cada vez mais. E isso é uma forma de poder também, dessa forma, tratar melhor os outros? Sim. Sim. Acaba por ser porque nós, quando nos conhecermos melhor e tratamos-nos bem, é muito difícil tratar mal o outro. É muito difícil. Quem trata mal o outro já está a tratar ele próprio mal há um tempo, porque é simplesmente dar aquilo que ele tem. Aquilo que trata mal o outro é aquilo que ele tem, é aquilo que ele conhece. É a única coisa que ele conhece. É o reflexo dele próprio, não é? Exatamente. Então, tratando bem a nós próprios, é difícil tratar mal o outro. É muito difícil. É preciso ter para dar. E aquilo que a gente tem, a gente dá. Se a gente tem aquela maldade connosco, é aquilo que nós temos para dar. Agora, podemos não dar conscientemente. Há muita gente que trata mal inconscientemente. E eu não acredito que uma pessoa trata mal conscientemente. Na nossa cultura, no nosso grau de conhecimento, a gente diz, não, conscientemente ela está a fazer mal. Mas eu prefiro chamar isso inconsciência. Porque se fosse consciente, ele não fazia. Portanto, é preciso estar inconsciente e bem enraizado para fazer mal. Porque se a gente diz, é incoerente. Eu não posso ser consciente de uma maldade e fazê-lo. Está a dizer? Então, aí eu estou a mostrar que eu sou inconsciente. Esta escola também, escola, espaço, não sei como é que tu queres chamar, mas também surgiu de uma ideia que tu tinhas ou que foste tendo ao longo deste tempo do não eu, não é? Porque estava tudo muito centrado em ti. Não é bem assim. Eu continuo a fazer esse meu trabalho, não é? Eu continuo a ter esse meu eu. E, aliás, cada vez mais e faz sentido. Mas eu acho importante que também, saindo de dentro para fora, também cuidar do fora, não é? A gente tem a nossa casa dentro, a gente cuida dentro da casa, arrumamos a casa dentro. Mas também é bom cuidar do jardim, daquilo que é nosso, mas nunca foi nosso, não é? Uma árvore que está dentro do nosso jardim não quer dizer que é nosso. Mas a gente cuida, a gente dá água, a gente... E então a árvore retribui, dá-nos frutos. Então, para mim, foi muito importante fazer essa ligação de... Criar essa ponte entre o eu e o nós, não é? É muito importante para eu entrar na comunidade, para eu perceber a comunidade, para eu chegar o meu indivíduo à comunidade e a comunidade ao meu indivíduo. Então foi simplesmente isso. Há quanto tempo tens este... Há sete. Há sete anos. Há sete anos. Portanto, sem dúvida, tens visto o crescimento das pessoas. Incrível. Sabes que trabalhar com pessoas, muitas vezes, não é fácil. Não é fácil. Mas esse lado complexo é importante para cada um de nós que estamos nesse grupo. Ele é importante. Se a gente abraçar como... Deixa-me observar o que eu tenho que crescer aqui. Como é que eu tenho que crescer aqui? Nós todos crescemos. É impressionante. E então esse difícil torna-se complexo, mas é uma complexidade muito bonita, muito que nos leva à união. E então, sim, tenho visto coisas incríveis acontecerem na casa e isso é prazeroso. Traz uma satisfação enorme. Obrigada. As conversas fluem rapidamente. Já estamos mesmo no final. Obrigada, Coenda, por teres vindo a esta mesa. Eu que agradeço. Coenda Lima, bailarino, criador do InnerKaizen Humanology. E dentro desta filosofia, que acho que é uma filosofia de paz, de conhecimento, de valorização, como o Coenda disse, é com os Mercado Negro que nos despedimos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.